Uma deputada bolsonarista teve o pedido de cassação feito pela Justiça Eleitoral. Veja os detalhes neste vídeo. A solicitação foi feita pelos deputados Glauber Braga e Samia Bonfim, do PSOL, por meio de uma ação de investigação judicial eleitoral. Segundo o UOL, os parlamentares acionaram a Justiça pedindo a cassação do registro e diploma da deputada referentes ao mandado para o qual ela foi reeleita, previsto para começar em janeiro de 2023. O motivo do pedido é um vídeo publicado pela deputada federal no dia 29 de novembro. A parlamentar em questão é Carla Zambelli, do PL. Nas imagens, Zambelli conclama militares para a abolição do sistema democrático brasileiro mediante o impedimento da diplomação do presidente da república, diz o requerimento. Além da cassação, a peça também pede ao TRE que Zambelli seja ouvida pelo Ministério Público Eleitoral, seja investigada por abuso de poder econômico, tenha quebra dos sigilos fiscal e bancário e que seja declarada inelegível por oito anos. O vídeo de Zambelli também mostra a deputada se referindo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com ofensas e questionando oficiais das Forças Armadas. Glauber e Samia também afirmaram que a deputada federal tem grande audiência nas redes sociais e que suas palavras são, abre aspas, capazes de causar dano ao próprio Estado democrático de direito que dá vida e origem ao próprio direito de liberdade de expressão, fecha aspas. Se você se interessa por conteúdos políticos, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para não perder nada. Se inscrever no canal e se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada.